É a estreia do Flamengo, a nação está acompanhando com a gente na Record. Mas é um time do Flamengo que faz isso. Olha o Flamengo arrancada, ótima do André, penetrou na grande área, atenção, driblou o goleiro, é pênalti! É pênalti, o Áfrio marcou! Aos dois minutos do primeiro tempo, o André, a arrancada do André foi sensacional. Ele botou na frente e ninguém segura. E aí pintou também o primeiro cartão amarelo do jogo, o Flamengo tem um... Se no clube, ele está continuando no clube e tem a chance de fazer o primeiro gol do Flamengo nesse campeonato carioca. Vai autorizar o Bruno Arleu de Araújo. Vai o Lázaro para a cobrança, vai com o pé direito. Passamos agora de quatro minutos, respira fundo o Lázaro. Agora sim vai ele, bate para o gol, gol! É do Flamengo! Lázaro com a número 13, cobrando o pênalti. Aos quatro minutos, quatro minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Foi goleiro para um lado, bola para o outro. Para o Lázaro, um para o Flamengo. Zero para a portuguesa. Flamengo começando bem no campeonato carioca 2022, a Tirson. Sempre marcando e mostrando. Vai lá, Lúbios. Olha a boa chegada do Sanches pela esquerda. O cruzamento rasteiro. Olha a chance do gol. Grande defesa do Matheus Cunha! Com o pé direito, ele salvou o gol de empate! Mais uma vez o lance arrancou. Ali o Yuri, levantou na grande área da primeira trave, o desvio de cabeça. Foi o Lázaro, hein, quem desviou. A sequência, a bola sobra dentro da área. Sanches chegou bem. Olha a roubada de bola. Mais uma vez o André chegando, dominando. Se bobear com ele, ele vai fazer o gol de novo, hein? O André, olha o chute no cantinho para a boa defesa do Carlão. Na verdade, ele não fez o gol, né? O gol foi do Lázaro de pênalti, mas o André se bobear com ele. Do estádio, na ilha do governador, assistindo ao jogo aí da molecada. Ele que já disse que vai usar sim a categoria de base. A gente está vendo agora o português Paulo Souza. Olha o Andrezinho dominando, batendo no peito. Arrancando com a posse de bola, o Watson ganhou, dominou. O toque é bom no meio. Rafael Pernão bate no canto. A bola vai para fora. Chegou com perigo de novo a portuguesa aos 26 minutos desse primeiro tempo de jogo. Com o Thiaguinho, o lance é bom. Olha o Lázaro, bate para o gol. A bola vai para fora. Que chance teve o Flamengo. Bola de pé em pé. Que toque de bola envolvente do Flamengo. O toque é bom. O Thiaguinho se livrou de dois jogadores. Arrancou com a posse de bola. O toque é bom. Olha a chance do gol. Pintou Yuri por ali. Eleger o craque do jogo, né? O craque da torcida, né? Olha aí o chute. Defesa tranquila do Matheus Cunha. Não. Está chegando o Wesley. O cruzamento fechado. Olha a chance do gol. Sobra do Suelito. O árbitro já paralisava, hein? Marcando falta. Boa bola. Marcos Paulo. Olhou. Faz o cruzamento. Olha o desvio. Grande defesa do Carlão. Aí o Thiaguinho está muito perto da bola. Ameaçou. Vai o Yuri. Cobrou no canto. A bola vai para fora. Passou perto. Passou com perigo. Cruzamento. Bora desviada. O rebote ainda é rubro-negro. Olha o Lázaro. Passou por dois. E entra o cruzamento. França de novo. A tabela saiu. O passe foi errado para ele. Yuri. Lázaro. Ele bate para o gol. E a bola vai para fora. O Flamengo chegando com perigo. Mas esse segundo gol não sai. E a torcida fica apreensiva, hein, Atilson? É normal. O Flamengo está criando. Está chegando. Principalmente pelo lado esquerdo. Levou vantagem no lanceiro. E bate para o gol. Para a grande defesa. Olha o toque. Gol. É do Flamengo. Lázaro de novo. Faz o segundo gol dele no jogo. Aos nove minutos de bola rolando no segundo tempo. Olha a garotada reunida. Escanteio do lado esquerdo. Vem o levantamento. Toca em cabeça. Gol. É da portuguesa. Sanches com a número 6. Aos 15 minutos do segundo tempo. Subiu sozinho. Cabeceou no alto do goleiro Matheus Cunha. Para diminuir a diferença. Olha o Watson. Olha o Watson. Olha o Watson. Cortou para dentro da perna esquerda. O passe é bom. Olha a chance. Matheus Cunha saiu. É dele. E houve o choque violento dos dois jogadores. É o Maiquinho e o Matheus Cunha. Os dois ficam sentindo muitas dores. Os dois ficam sentindo muitas dores. Está muito presente. Olha o Yuri na cobrança da falta. Toque de cabeça do Cleiton. A bola vai para fora. Na cabeçada do zagueiro Cleiton. Que você vê aí. 18 anos. Bola sobrou. Com o Thiaguinho. Dominou. Ajeitou. Bateu grande. Defesa do Carlão. Sobra do Ayrton. Rolou para trás. Olha o chute. Matheus França. A bola vai para fora. Mais uma vez. O Flamengo chegando.